Eu sou a Jeane, tenho 27 anos, sou de Juazeiro, da Bahia. Hoje, atualmente, moro em Serrolândia, no sertão. E sou uma das alunas que fez o curso de eletricidade básica. Eu já senti o preconceito de dizer que a mulher tem que ser dona de casa, que a mulher tem que cuidar do marido e procriar. Eu vejo que a mulher tem um grande potencial de se igualar no mercado de trabalho como qualquer outro, inclusive exercendo as mesmas funções que o homem exerce. Eu penso mais além, eu quero sair pra fora, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero ter minha renda, eu quero alcançar os meus objetivos, os meus sonhos. Eu tenho sonhos e pra mim, nada disso é impossível. O plano de negócio, pra mim, veio como uma novidade. Pois veio me mostrando como é que, passo a passo, que eu venha conseguir algo no futuro, ter minha empresa, ter meu próprio negócio. É o que eu busco, eu quero montar, ter meu negócio, então é isso que eu vou fazer. Eu agora vou engajar, procurar na minha área, que eu quero fazer serviços de instalação, manutenção, eu quero exercer essa parte elétrica, o meu trabalho. O importante é não se acomodar e não é isso que eu quero, porque eu não me considero assim. Eu me considero uma pessoa que corra atrás e vou, procuro uma meta e faço de tudo pra realizá-la. Gerani, que tocou em mim porque Serra Holândia, e acho que ela não teve o carro, né, pra vir, e batalhou por isso, por estar aqui. É até a venecedora. Lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de mulher é onde ela quiser. Eu quero, eu posso.